Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza no momento oportuno aqui votarei favorável. A gente sabe o quanto é importante, né, esses 10 anos da escola da família agrícola, que nós tivemos o prazer, né, vereador Velocino, de estar lá embaixo. Foi até antes do governador vir naquela data. A gente esteve lá, que era uma conversa sobre as abelhas que nós participamos lá. Eu estava junto com o senhor naquele momento. E a gente sabe o quanto é importante, né, hoje, de a gente fortalecer a família no interior, né. Hoje a gente fala tanto em levar a internet para lá, para que as pessoas não saiam de lá, né. Então essa estrutura que se pode levar, a gente tem que apoiar de todas as formas. Mas a gente fala aqui muito, né, quem não gostaria de morar num lugar tão tranquilo e tão bom, só que tem que estar estruturado. O interior é ótimo, é maravilhoso. A gente faz sempre de tudo para estar lá, mas também para estar lá a gente precisa, sim, estruturar essas famílias para que possam produzir e produzir da melhor forma possível. Então, com certeza, essa homenagem é merecida e votaremos favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.